Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies india, também sejam bem-vindos a mais uma play aqui do Quicks Plays. É do Quicks Plays agora, não entendo nada, é do Quicks Plays. A gente vai jogar uma aqui de Symmetra, maluco, vambora. Eu tenho a impressão de que sempre que a gente vai jogar de Symmetra, a gente tá defendendo aqui nesse mapa. Vocês perceberam isso? Nossa, tem Pharah, ai babou. A gente não tem ninguém pra derrubar ela. Você amei. Que louco, né? Os caras estão com medo de passar aqui, mano. Nossa, mas tá muito ruim pra gente jogar contra o time deles. Não, eu não tenho TP ainda. Os caras não vieram por ali ainda. Ninguém. Ai, não saiu o meu escudo. Caralho, mano. Muito ruim o nosso time contra o deles. Não, eu tô falando não dos players, eu tô falando da comp. A comp tá muito ruim. Porra, o que que eles mexeram aqui, mano? Tem que ir pro DPS também, o time deles. Vai, bolinha. Vai, bolinha. Não, eu tô pegando. Não, eu tô pegando. A Ana vai morrer. A Ana não morreu. Não. Nem dá o último mesmo. Pelo atrás. Beleza. Ainda há muito a ser feito. Os caras vieram voando por cima dos lados, só veio a Ana coitada a pé. Beleza, não tem mais a Widow, a Widow que tava atrapalhando. Ai, ai! Jesus! Eu preciso cuidar de alguém, mano. Não, o escudo não saiu. Ah, não deu tempo de soltar. Olha a bolinha. Vamos a bolinha. Quebraram uma das minhas bolinhas. Outro Enfimando o botão Parece besteira, mas essas bolinhas atrapalham muito Fazer o neguinho virar a câmera A gente tá com 3 suportes, eu tô jogando como suportes em vez de atacar muito Sai de mim, maluca Ah, para, mano E aí Ah, cara Mas rolou um save muito lindo dessa Ana aí, cara Porque eu matei essa final 3 vezes Beleza, eu peguei a última Não, aí ferrou Não Tem gente morrendo, não Acho que eu vou ter que botar TP Talvez não Vai bolinhas Vai bolinhas Chato, hein Eu não tô botando as bolinhas aqui Nossa Pegou no shield, pegou no shield Eu tenho que passar a barra Não, jeepa Não, jeepa Não, jeepa Não, jeepa Meu trabalho não está completo Vai dar ruim Vai dar ruim Eu vou botar esse fogo no fogo Meu sentimento foi destruído Ficou rápido Vou botar de novo no mesmo lugar e vem aqui Vou ficar segurando agora esse Genji Vem Genji Vou botar uma bolinha aqui só de roleplay Eu não estou botando elas Vem 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 Volinhas estão como? Vem Esbolinhas estão como? Mulh ível República Porque Você vai Que Voz Minha minuta Está 預 全 men ven Vem Eu tô jogando totalmente de roleplay, né, galera? Acho que tá todo mundo. GG! As bolinhas marcando. Espalha assim, meu luponego, que tem que virar a câmera. Nisso que ele tá virando a câmera, tem uma cri do nosso time tirando, entendeu? Aí tem que virar pra outra. E aí, vai. Tá certo que é bom tu fazer aqueles portal... Nossa, a gente ganhou. Fazer aqueles portal da morte, tá ligado? O cara passa, morre. Tá bom, né? A gente ganha essa praia pra ter game aí, tá certo. É isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like poladíssimo. Deixe seu comentário aí, vai dizendo o que você achou. O que você achou da nossa brincadeira aqui de Cimetra defendendo. É uma skin que eu acho que eu vou trocar ela, porque ela foge muito do que a Cimetra é, tá ligado? Então eu acho que eu vou trocar um pouquinho ela, voltar pra alguma dasquelas originais da Cimetra lá, que são legais. E se daí se inscreve no canal, se não se inscreve no vídeo e se inscreve no próximo episódio. Valeu. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON